O que é o Banner Flutuante? Bom, aqui já com o site atualizado, né? Ó, tá vendo? Isso aqui é um painelzinho de notícias, né? Isso aqui é um Banner Flutuante. Importante que você tenha uma imagem parecida com essa, com um X. Bom, clicou aqui, fechou. Tá vendo? Tá, podemos minimizar aqui. Tá, primeiro você vai precisar de uma imagem. Eu tenho uma imagem aqui. Pera aí. Essa imagem aqui que tá lá no site. É que tá um pouquinho lento por causa da gravação, mas normal. Bom, é importante que você tenha uma foto do tamanho que você quiser, né? Que tenha o desenho de um X aqui. Só um X normal pra pessoa clicar aqui e fechar. Tá, vamos começar. Vamos ao que interessa. Abrimos nosso Macromédio, 8. Criamos um... Uma nova página em formato HTML, a primeira aqui. Clicou. Aí a gente vai vir nessa barra aqui em cima e clicar em Layout. Vai adicionar um... Drown Layer. Clicou aqui. Isso aqui vai ser onde tá o nosso... vai ficar o nosso Banner Flutuador. Tá, depois clicar nesse retângulo aqui que a gente fez e vamos em Insert Image ou Ctrl Alt E. E você vai escolher sua imagem. Vou procurar uma qualquer aqui. Ok. Escolher sua imagem, dá um OK novamente. E OK aqui. Pronto, aqui tá a imagem. Depois a gente clica nesse azul aqui pra ajustar isso aqui do tamanho da sua imagem. É o tamanho correto. Pronto. Tá, depois de ter feito isso, você vai ajustar esse... É... É... Este Banner aqui que a gente fez pra onde você quer que ele fique no seu site. Por exemplo, eu vou deixar o meu aqui assim. Aí isso aqui a gente pode mudar depois. Vou deixar aqui no canto, então. Pode ter feito isso. Você vai clicar nessa... Nessa imagem. Vai selecionar aqui embaixo a ferramenta... É... Retangular Hotspot Tool. Em propriedades da imagem. Aí você clica nela. E vai fazer um quadradinho no X. E pra quando a pessoa clicar, ele vai fechar, né? Bom, feito isso, a gente pode adicionar... Clicou no... Clicou no quadradinho. A gente vem aqui na aba Tag Inspector. E muda para Behaviors. E muda para Behaviors. Vamos ver assim. Aí clica nesse mais aqui. Procuramos a opção Show Hide Layers. Aqui você vai selecionar Layer. No caso aqui é Layer Número 1, né? Você pode estar renomeando, né? Aí quando você selecionar essa Layer, você vai clicar aqui em Hide. Vai aparecer aqui no lado de parênteses e dá um OK. Bom, agora a gente vai mudar aqui de On Mouse Over para On Click. On Mouse Over significa que quando a pessoa passar o mouse em cima desse X, ela vai fechar. Agora a pessoa tem necessário clicar no X pra fechar. Vamos dar um F12 pra visualizar como ficou. Salvar a imagem. Bom, aqui está o nosso banner. Percebe que quando você passar o mouse nesse X, já vai mudar o mouse. Clicou ali. Fechou. Tá. Agora vamos, por exemplo. Aqui eu tenho um link. Participa da comunidade do site. Eu vou querer... Quando a pessoa clicar em participar, vai abrir a comunidade do site. Bom, clicamos na foto novamente. Adicionamos um novo retangular hotspot tool. E selecionamos onde a gente quer o botão. Selecionar participar. Aqui em link, você vai na sua comunidade. Internet Explorer, sua comunidade. Vamos na sua comunidade aqui. Aqui em link, você vai na sua comunidade. Aqui em link, você vai na sua comunidade.